Olá! 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 Hoje eu quero te ensinar o pronome Primeiro eu quero falar que o pronome em Tailândês é tipo coisa amorosa porque você chama pessoas na rua se você comparar com o nível da sua mãe por exemplo, sua mãe é essa idade esse vai virar mais velho que seu mãe ou mais novo que seu mãe então você pode chamar tipo tio, tia ou tipo tia mais nova ou como chama avô, avô você chama pessoas velhas na rua tipo avô, avô é bem bonitinha e você pode chamar pessoas tipo você com tipo coisa formal ou palavra formal ou palavra normal tipo amigo então verbo em Tailândia não é complicado todo mundo todo pronome usa a mesma coisa mas coisa que complica é o pronome tá bom? você quer começar? vamos começar com eu 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 pra mulher e pra homem tailandês sempre separar homem e mulher tá bom? metade é homem e mulher tá bom? tá bom começar com eu eu homem eu mulher chama chan ou você pode falar rao vamos pula pra nós nós meu cachorro meu cachorro meu cachorro meu cachorro meu cachorro meu cachorro oi tudo bem? oi tudo bem? aqui não fica bagunça não ok? pula 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 tá bom? nós na verdade chama pua grau pua grau mas você pode falar rao também então nós e eu é muito perto pode chamar rao rao pua grau ou rao também mesma coisa e tal agora hum kun kun é você lembra? um momento tá? ele é muito bagunça ele quer tudo na vida dele tá bom? ah continua com kun kun é você pode falar tu por exemplo eu quero chamar esse tipo senhor alguma coisa por exemplo senhor gabriel mas esse aqui não é pessoas velhas esse é pessoas formal pra falar na trabalha tipo assim pode falar kun en kun gabriela kun fernando kun 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 isso aqui é muito formal e tal continuo com outra pessoa e tal você já sabe chan te chan kun rau te e tal esse aqui eu e você tá bom? mas outra pessoa que não é tipo gota aqui tá bom? não tem eu e você mas gota outra pessoa chama kaw ele ela eles e tal chama kaw 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 kawpudwa kawpudwa eles falam tipo ele falou que kawpudwa kaw é outra pessoa que você gota aqui tem só eu e você e tal outra pessoa que nós chama kaw pessoas na rua vamos lá pronome na rua por exemplo você compara nível da sua mãe e esse mulher mais ou menos é mais velha da sua mãe homem chama lun mais velha tá bom? homem chama lun e mulher chama pá pá parece uma pá é tia lun é tio mais velho agora se você ver comparar a idade da sua mãe esse pessoa mais nova da sua mãe você chama na na é pra pra homem é na é pra mulher também mas mais nova tá bom? você tem que comparar a idade mais nova mais nova ou mais velha e tal mais velha lun mais velha pá mais nova na entendeu? agora vamos continuar com se comparar com se comparar com idade se ele é mais velho mais velho mais velho mesma coisa mulher ou homem chama pi e tal se você é mais nova que eu você tem que me chamar pn pn ou se você não sabe o nome você chama pi pi você chama assim pi pi entendeu? entendeu? se mais nova que você você chama non 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 é tipo irmão irmão que mais nova que você vamos chamar por exemplo se você é mais velho que eu você me chama não am se você é mais velho eu te chamo pi legal? e tal essa coisa parece familiar você chama pessoas na rua pi não lume pá na tai eu esqueci tai ai tai ai é avô homem chama ta mulher chama ai por exemplo uma pessoa velha na rua você chama ai você quer ajuda por exemplo ai entendeu? se você viu homem velho tá viu? todo mundo em mesma família e tal essa palavra pronome é meio difícil para lembrar só lembra chan hom kun eu acho já é bastante e outra pessoa chama kau tá bom? esse eu acho já tá bom e próximo vídeo eu te falo como é sempre tipo põe palavras junto na verdade mesma coisa que português por exemplo pronome verbo coisa assim tipo adjetivo na engles você fala black dog cachorro preto na tai lente é mesmo em português tipo madame cachorro preto mesma coisa não pode adjetivo tá bom? hoje legal pronome legal né ok 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 bye 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 tchau Tchau!